Super Irmãos, esse jogo aqui é da época, do início dos anos 90, com caixa de papelão, manual, fita e até uma luva para o game. E não é nada mais, nada menos, que uma versão brasileira de Super Mario Bros. Essa aqui é a versão original japonesa. Mas como esse jogo surgiu? Será que por ter tudo que eu disse, ele é um jogo original? E quem será que foi a empresa que produziu? Quais as diferenças entre essa e as versões americana e japonesa? Será que existem? E existiram outras versões nacionais de Super Mario? Feitas com todo esse carinho? Tudo isso e muito mais veremos no vídeo de hoje. Tudo sobre Super Irmãos. Então, bora! Os jogos do Nintendinho, ou melhor, dos clones do Nintendinho no Brasil nos anos 80, eram uma lambança só. Cada empresa fabricante de Famiclones tinha seu próprio catálogo de jogos. E alguns optavam pelo padrão japonês com 60 pinos. Aqueles cartuchos menores e coloridos. Ou o padrão americano de 72 pinos. Aquelas fitas maiores. Tanto que empresas como a Dynacon, que também fabricava Famiclones e fitas, produziam adaptadores para esses dois padrões. Olha só o texto desse flyer. Ei turma, olha só a sacada. Você que tem um Phantom System, Bit System ou Nintendo americano, agora pode jogar os cartuchos do sistema japonês usando o adaptador J72. A referência era que J era de japonês e 72 referente aos 72 pinos. E você que tem Dynavision 2, VG8000 ou Nintendo japonês, pode jogar os cartuchos do sistema americano usando o adaptador A60. A de americano e 60 de 60 pinos. Esse jogo aqui do Mario, à primeira vista, parece paralelo. Mas não é não. Ele é feito pela Gradiente. A fabricante do Phantom System. Ou melhor, de um dos braços da Gradiente. A Falcon Soft. Isso era uma prática comum da Gradiente, para falar a verdade, de várias outras empresas. Colocar uma empresa menor ou menos conhecida, para lançar produtos de outras marcas ou marcas importadas. A Gradiente fez a mesma coisa com o Atari. Quem lançou o Atari 2600 aqui no Brasil, foi a Polyvox. Que também era um dos braços da Gradiente. E você tá ligado que o conceito de paralelo no Brasil, no final dos anos 80 e início dos anos 90, era bem obscuro e complexo. Por vários motivos. Mas resumindo, é que o Brasil tinha uma lei que dificultava, quase proibia, a entrada de produtos importados. Aí tudo, ou quase tudo, deveria ser fabricado no Brasil. E os jogos não eram exceção. Por serem fabricados em território nacional, alguns games acabavam sendo abrasileirados. Como Super Mario Bros. Que virou Super Irmãos. Esse é exatamente esse jogo aqui. Exatamente o mesmo jogo, não. Tinha algumas diferenças no layout do jogo. Mas eu vou comentar daqui a pouco. O manual, vou falar pra vocês, é bem decente pra falar a verdade. Uma curiosidade, é que é bem baseado no manual japonês. Com uma ilustração do controle do Famicom. Mesmo sendo fabricado pela Gradiente. Que por sua vez, produzia o Phantom System. E o Phantom System, você sabe, tinha aquele controle igual do Mega Drive. As ilustrações do personagem, também são as mesmas do manual japonês. Algo bizarro é essa ilustração. Com o Mario com um cara de bem malandro. Com um chapéu bem diferente, e amarelo ainda por cima. E essa tartaruga macabra. Bem diferente do conceito mais fofinho do desenho original. O cartucho tinha um berço de papelão. Com a logo da Falcon Soft. E o cartucho de 72 pinos. Algo que eu não posso deixar de passar, é que entre as empresas brasileiras. Os cartuchos da Gradiente, eram os mais parecidos com os originais, entre aspas. Com caixa, manual, berço, certificado e tals. Como esses dois exemplos aqui, de dois clássicos. Ninja Gaiden e Double Dragon. Que falarei em outro vídeo. Porque tem muito que falar de Super Irmãos ainda. A parte de trás da caixa, tinha cenas do jogo. E que claramente, são fotos tiradas diretamente de uma TV. Aliás, na época, era a única maneira de capturar imagens de uma gameplay. Mas o ouro é esse texto aqui. Será que você é capaz de salvar a princesa da cogumelolândia? Para isso, você terá que pensar rápido. Movimentar-se ainda mais. Se quiser concluir sua missão. A princesa foi feita prisioneira pela maléfica tribo das tartarugas Kupa. Cabe a você resgatar a princesa das garras do rei Kupa. Antes que o tempo se esgote. Só que isso não será fácil. Para chegar até a princesa, você precisará escalar montanhas. Cruzar mares. Evitar abismos sem fundo. Lutar contra tartarugas soldados. E uma série de armadilhas mágicas. Que somente o rei Kupa é capaz de inventar. É uma incessante aventura dos super irmãos. Fala se esse texto não te leva de volta a sua infância. Era bem comum ter versões abrasileiradas de jogos famosos. Isso até antes do Nintendinho, viu? E a Gradiente fazia muito isso. Por exemplo, o Excitebike. Que virou Superbike. Ou Duck Hunt. Que virou Caça ao Pato. Inclusive, a caixa do Caça ao Pato é bem parecida com essa dos super irmãos. Exemplos de jogos assim tem aos montes. Mas voltando ao assunto. Cada empresa tinha a sua versão do Super Mario. A Gradiente teve os super irmãos. A CCE, fabricante do Top Game. Que depois virou Turbo Game. Tinha esse Super Mario de 60 pinos. E que é bem esquisito pra falar a verdade. E a parte de trás não deixava dúvidas. Era feito pela CCE. Olha o tamanho do logo. A Dismack que produzia o Beat System. Tinha duas versões. Uma branca e uma preta. Com o mesmo desenho de um Mario com as cores azul e vermelha invertidas. Muito fora da curva, não é mesmo? E com cenas do jogo na label. Algumas lojas ou locadoras tinham suas próprias versões de Mario. A Interactive tinha uma caixa de locadora mesmo. Com um encarte que parecia o fundo de uma caixa de Master System. Com aqueles quadradinhos, tá ligado? Escrito Game for Nintendo. E abaixo Super Mario Bros. 60 pinos japonês. E o desenho do cartucho japonês. Só que presta atenção. Sem o personagem Mario. Pode reparar. Tá tudo lá. Menos o Mario. Que loucura, hein? A Fotomania, famosa loja do Rio de Janeiro. Tinha essa caixa. Que era uma improvisação. Com uma caixa de VHS. Escrito Fotomania. E cartucho para videogame Sistema Phantom. E nem tinha o nome do jogo. E as diferenças não ficavam só nas labels. As fitas eram modificadas na sua programação. Alterando o próprio game. Olha só esses exemplos. O Super Mario americano. O Super Mario com cores invertidas da Dismak. E os Super Irmãos. Na tela título do jogo original. Estava escrito Super Mario Bros. A do Super Mario com as cores invertidas. Tem o Mario fazendo um 2. Além de ter um castelo. E do lado o número 2. Por quê? Eu não faço a menor ideia. E os Super Irmãos da Falcon Soft Gradiente. Que nem título tinha. Esse jogo aqui está cada vez mais difícil de encontrar. Eu havia comprado ele há um tempo no Brasil. E quando tive que ir resolver alguns problemas por lá. Acabei encontrando lá no meu quarto. E eu resolvi trazer para fazer um vídeo aqui para você. Mas eu quero saber de você. Conhecia essa versão brasileira do Super Mario? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E mais uma coisa. Se quiser ganhar um coração meu. Fala aí nos comentários. Esse jogo aqui. Para você. É original ou paralelo? Polêmico hein? Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.